Pessoal, a abdominoplastia é a cirurgia onde vai ser feito o tratamento da pele e da flacidez da parede abdominal. Podemos também fazer a correção da diástase do músculo reto, que é o afastamento desse músculo que a gente pode adquirir com o ganho de peso ou com a gestação. Além disso, a lipoaspiração pode estar associada na abdominoplastia como um complemento, como um ganho a mais de resultado. Existem alguns tipos de abdominoplastias e isso depende da quantidade e flacidez corporal de cada um. É sempre uma troca, isso é importante lembrar, é uma troca da flacidez pela cicatriz, ou seja, quanto maior a flacidez, maior a cicatriz. E nisso vamos conversar em outro vídeo sobre a diferença entre a abdominoplastia e o mini-abdômen.